O Fado O Fado O Fado O Fado é aquele segredo Que não tem morada certa Pode chegar tarde ou cedo Que tem sempre a porta aberta Está no virar de uma esquina Em tudo busca guarida Tantas coisas nos ensina e a todos domina Porque o Fado é vida Tantas coisas nos ensina e a todos domina Porque o Fado é vida Nem só de falsas ternuras E mil amarguras Se ama o cado Nem só nas tristes quitas Ou velhas chamarras Encontras o Fado Está sempre dentro da gente E diz o que sente Sem mágoa fingida Está numa hora sombria Que depois fica esquecida Noutra hora de alegria O Fado é vida Está numa hora sombria Que depois fica esquecida Noutra hora de alegria O Fado é vida Está sempre dentro da gente Está sempre dentro da gente E diz o que sente Sem mágoa fingida Está numa hora sombria Que depois fica esquecida Noutra hora de alegria O Fado é vida Noutra hora de alegria